Vamos fazer um unboxing agora do iPhone X, iPhone X, silver, branco, comprado nos Estados Unidos, 256 GB, o aparelho está saindo aqui com $1.149, facilidade para abrir, a capinha nova, proteção nova, tem todo aquele trabalho que tinha, vamos ver o aparelho agora, esse é o último lançamento, é o mais completo, aqui o aparelho, borda de metal, tampo de vidro no traseiro, a tela dele é muito grande, tem a tela do mesmo tamanho do iPhone 8 Plus, sendo que é a tela inteira, vamos ver o que vem aqui dentro da caixa, esse é o padrão americano do carregador, fono de ouvido por cabo, e o cabo LED de um metro. Aparelho ligando, dá para ver a tela, tem a borda, a borda como um pouco pelo alto parante aqui, muito bonito o aparelho por sinal.